Lua linda Rasgo o horizonte Céu de estrelas Brisa de um mirante Rastro que invade Mar adentro a brilhar Todo o universo te atende Pronto a encantar Coisas que só surgem De um divino amor Que emerge da cor Do sol e da flor Tudo que se vê Tem o braço de Deus Na infinitude de um amor Que hoje é só seu Que já nem tem mais Sonhos aqui pra mim Mas ao te pensar Oh baby Tudo vem incluso em ti Ondas de saudade Que ainda nem sei Sinto às vezes sim E fugaz em outra vez Branco que se torna Um lírio do amor Rosas cor de sangue São tons de uma dor Já não choro águas Nem sei mais o que Tudo que existe Gravida em te querer Não como uma posse Um prêmio Um prêmio Mas como Vênus a brilhar Mesmo a mim A mil anos luz Te amo Te amo E vou te encontrar E vou te encontrar